Bom dia a todos, é um desafio muito grande quando a gente fala em 348 Unimedes e eu acredito que muitos de vocês talvez não saibam, mas nós não somos uma única empresa, são 348 CNPJs, nós não somos empresas franqueadas, cada uma tem a sua autonomia, a sua forma de fazer gestão e por vezes até particularidades nos estatutos, mas isso também é um grande desafio para quem atua na área de sustentabilidade, de forma especial pelo impacto que nós geramos, seja ele positivo ou negativo, hoje nós somos responsáveis aqui no Brasil por 94 mil empregos diretos, 114 mil médicos cooperados e 18 milhões de beneficiários, que aqui a gente talvez seja mais conhecido como clientes. Então como levar essa cultura? Então nós temos algo a nosso favor, e eu acho que eu não falei também, mas as Unimedes são cooperativas de trabalho médico e é a maior cooperativa de trabalho médico do mundo. Então o que tem a nosso favor é que os próprios princípios do cooperativismo, um deles fala do trabalho e respeito pela comunidade. Então foi nisso que o sistema Unimed, as cooperativas se pautam desde o início da sua geração. E com as Unimedes não foi diferente, então até o ano de 2001 a gente vinha trabalhando muito com projetos sociais, principalmente projetos voltados para a saúde, educação, a primeira infância e, dentre outros, tudo de acordo com a necessidade local. No ano de 2001, nós identificamos a necessidade de ter uma política nacional de sustentabilidade. E esse foi o nosso primeiro grande avanço para internalizar a sustentabilidade na gestão. No ano de 2003, nós fomos um pouquinho mais ousados e lançamos os nossos indicadores nacionais de sustentabilidade. Por que eu digo como ousados? A gente até participava dos indicadores do Instituto Etos, íamos nos pautando também no Ibovespa, mas a gente sentia a necessidade de ter indicador que revelasse um pouco a nossa cultura do cooperativismo. E o mais interessante é que na primeira versão, de 2003 até 2010, nós tínhamos cerca de 84% das Unimeds nos estágios iniciais, que é o que a gente chama de estágio prata e bronze. E, de 2010 agora, 2010 foi o ano que eu assumi a gestão da sustentabilidade na Unimed do Brasil, até então eu trabalhava em uma singular na Unimed Blumenau, nós conseguimos reverter esse número e, hoje, 60% das Unimeds participantes, elas estão classificadas nos selos ouro e diamante, o que, para nós, é realmente uma grande conquista. E o mais interessante é que a régua vem subindo a cada ano. Cada ano são novos indicadores, nós temos um Comitê Nacional de Sustentabilidade, a gente traz profissionais do mercado, o Ricardo é um deles, que é o nosso analista crítico, para que realmente a gente consiga evoluir cada vez mais. Enquanto experiência profissional, digo que o grande marco na minha trajetória foi o ano de 2007, onde nós conseguimos, onde eu coordenei o processo de certificação da ISO, perdão, da NBR 16.001, de responsabilidade social. E o desafio foi tão grande, porque não tinha nem referência no mercado. A única empresa que estava à frente desse processo era o Serasa, mas ainda não tinha conseguido a certificação, e nós entendemos que era possível. Por que era possível? Porque se os médicos cooperados são os donos, os colaboradores entendiam a importância, nós entendemos que seria possível. E aí eu comecei a entender o que realmente era a sustentabilidade. Porque, como a gente vinha muito da questão da preocupação, sim, com colaboradores, com comunidade, mas aí nós começamos a avaliar os impactos que causam. E hoje, cada vez, isso faz mais sentido. Imaginem o impacto que a gente causa na vida de 94 mil colaboradores diretos, de 118 mil médicos cooperados, 18 milhões de clientes, quando, na verdade, a gente não pode simplesmente deixar de ter um atendimento. E a gente sabe que isso, infelizmente, acaba acontecendo. Mas, cada vez mais, a gente vem se preparando para a gente reduzir esse impacto para a nossa população. E é importante falar também que os médicos, na verdade, as cooperativas, ocupam cargos de dirigentes somente médicos. Então, cargos de direção executiva, conselho fiscal, conselho administrativo, somente são ocupados por médicos. Então, imaginem vocês que, se hoje, na trajetória deles acadêmica, eles acabam estudando muito mais, se aprofundando muito mais na questão da prática, do exercício da medicina, pouquíssimo se tem de gestão de negócios. Imaginem agora a gente incluir gestão da sustentabilidade para eles poderem trabalhar. Eu acho que esse é o grande desafio. Não por acaso, a área de sustentabilidade da Unimed do Brasil, hoje, ela é integrada à área de desenvolvimento humano, onde a gente conseguiu fazer com que todo o sistema Unimed, claro que cada um dentro da sua possibilidade, mas a gente comece a formar primeiro o médico, antes dele entrar na cooperativa. Então, ele já começa a entender também o que é sustentabilidade, os princípios do cooperativismo, e preparar ele para o empreendimento coletivo, onde ele tem responsabilidade. A mesma coisa com os nossos colaboradores. Hoje, nós temos a faculdade Unimed, que é o nosso braço educacional, e que acaba nos ajudando muito. E eu diria para vocês que, assim, o que a gente precisa ainda também trazer para essa cultura é a questão da inovação em saúde. Então, a gente ouve falar muito em processos tecnológicos, em avanços, isso, por um lado, é muito bom. Por outro lado, nem sempre essas novas tecnologias nos ajudam até pelo custo que elas representam, e nem sempre são aplicadas da forma tão adequada. E o que a gente precisa mudar é o nosso conceito de saúde. Hoje, não só a Unimed, como a maioria das empresas, a gente ainda trabalha para curar a doença. Então, o nosso grande desafio é a gente começar a trabalhar realmente a promoção da saúde, e não só a prevenção. É a promoção mesmo. Na medida que a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter uma sociedade melhor. Nós vamos ter pessoas mais saudáveis com isso. A gente vai reduzir o nosso impacto ambiental, porque vocês sabem bem o quanto nós acabamos gerando resíduo e o quanto isso é difícil de manter essa gestão. E, mais do que isso, é fazer com que as pessoas também entendam de que é possível a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu posso afirmar a vocês que é possível, sim, fazer a gestão da sustentabilidade, independente do porte e do tamanho da empresa, porque, apesar de que nós temos esses números bem expressivos, nós temos pequenas Unimeds que não têm 10 mil vidas e têm, talvez, 30 colaboradores, até Unimeds com mais de mil colaboradores e muito mais de 100 mil vidas. Então, o que eu quero deixar como recado é que acreditem que vale a pena. Muito obrigada. Bom, olha, muito obrigada. Então, agora, a minha missão é fazer a pergunta para a nossa colega, para a Juliana Nunes. Juliana, qual a importância dos relatórios de sustentabilidade e dos ODS como instrumento de gestão da sustentabilidade? Juliana, por favor. Obrigada. Juliana, qual a importância dos relatórios de sustentabilidade? 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 Obrigado.